Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Gente, vamos começar esse daily vlog hoje Indo pra Presidente Prudente Pra quem não sabe, Presidente Prudente é uma cidade... Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu tô bonito hoje Fiz a barba Nós dois tão bonita Você é sempre linda, Anny Eu que tenho que dar um talento pra não ficar mais apresentado, né? Então meus amores, hoje a gente vai pra Presidente Prudente Pra quem não sabe, Presidente Prudente é uma cidade aqui vizinha de rancharia Só que é uma cidade muito maior Porque tem mercado atacadista, tem shopping, tem calçadão Tem tudo de bom que a gente precisa, né amor? E aí então a gente vai tá indo pra lá hoje Porque a gente precisa comprar algumas coisas pra festa Que são as bebidas, como refrigerante, água Água Os copos descartáveis, prazos descartáveis Gente, tudo que a gente precisa pra festa A gente vai tá indo comprar lá Porque já tá chegando Tá chegando, a gente tá super ansioso Já tá me dando diarreia antes do tempo Amores, eu não sei se vocês são que nem eu, entendeu? Mas quando eu fico muito nervoso, começa a me dar dor de barriga, você acredita? Eu tenho que tomar um remédio lá que é... Que é pra segurar É, mozeque Eu fico, toda vez que eu fico nervoso Eu sempre fui assim Toda vez que eu fico nervoso Ansiedade Me dá, né? Me dá dor de barriga Diarreia E meus amores, então A gente vai tá indo pra lá Porque a gente vai conseguir economizar Porque por ser mercado atacadista É muito mais barato Aqui em rancharia não tem Aqui só tem esses mercados menores Que acaba ficando mais caro Então... Só que a gente não vai sozinho, não A gente vai levar a dona Sônia Porque ela nunca conheceu o shopping, entendeu? Então a gente vai levar lá pra passear um pouquinho Se distrair um pouquinho E aí, ó Vou mostrar pra vocês Ela tá aqui Dá oi, mãe Oi Kaká tá aqui Dá oi, Kaká Oi E a dona Laura tá brincando Já tá indo pro banco, ela Você sentou na sua cadeirinha sozinha Ela já gosta, meus amores Ela gosta do... Da cadeirinha dela E uma coisa que eu queria falar pra vocês É que a Laurinha, ela tá sem a roupinha, gente Porque tá muito calor aqui Então quando chegar lá em presente por dentro Eu coloco a roupinha nela Porque senão ela vai ficar suando dentro do carro Aí ela fica agoniadinha, tá bom? Oh, oh, oh Oh, oh You gotta listen up Listen up There's not a thing that I can get from you Boy, I don't need that much Need that much How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me thanks Chegamos aqui no mercado atacadista Esse mercado que a gente veio Ele se chama atacadão Indicaram pra gente Disseram que é mais barato que o mercado açaí Porque o que a gente conhecia Se chama açaí Mas disseram que esse aqui é mais barato ainda Então o Reginaldo foi lá no fundo Lá, ó, tá vendo? Buscar aqueles carrinhos que vem um bebê conforto Pra Laurinha deitar Porque ela ainda tá dormindo, ó Ela dormiu no meio do caminho Deixa eu mostrar pra vocês E aí ela ainda tá dormindo Aí eu tirei o cinto aqui dela Pra eu poder pegar ela na hora que o Reginaldo chegar Olha só Eu já coloquei a roupinha nela Pra vocês verem Deixa eu ver se eu consigo mostrar de frente Olha, gente Olha a roupinha dela Que linda É um conjuntinho Um shortinho com uma blusinha E aí agora esperar o Reginaldo vir Com o carrinho pra gente poder colocar ela Gente, olha só como esse carrinho É muito ruim essa parte do bebê conforto, ó Ele fica muito em pé Olha a cabecinha dela Não tem como regular pra deitar E a cabecinha dela fica caindo Olha só Tadinha Ela tá com tanto sono Eu acho melhor o Reginaldo levar ela no fundo A gente tentou colocar Algumas roupinhas pra ver se encaixava a cabecinha dela Mas não deu certo O Reginaldo leva ela no colo A gente pesquisou aqui, meus amores As marcas dos refrigerantes E o valor que tá os refrigerantes Pra gente servir na festa Quem lembra que na festa da Laurinha A gente serviu o refrigerante funada Que é esse daqui, ó Gente, todo mundo amou esse refrigerante Eu até expliquei naquela época Que essa marca, ela tem fabricação própria aqui De Presidente Prudente, a fábrica dela Então é muito bom Todo mundo aqui ama essa marca funada Só que eu só tô vendo aqui Funada no sabor tubaína Então eu vou perguntar se tem desse funada De outro sabor também Tipo de laranja, que é muito bom E aí então eu vou tá levando este refrigerante A gente vai fazer a soma agora De quantos a gente precisa levar Pra ser o suficiente pros convidados E aqui, ó Eu escolhi também Eu vou levar um fardo desse suco aqui, ó Esse suco de laranja Por quê? Eu só tomo suco A minha mãe também só vai tomar suco Esse daqui Tá vendo, ó Falaram pra gente que é bom E tá saindo R$16,74 o fardo Cada garrafinha dessa no atacado Sai R$2,79 Eu achei bem conta E a garrafa também é de 1,5 litro Então eu vou levar um fardo desse E vou ver quanto que a gente vai levar de refrigerante Vocês acham que vocês estão no parque de diversão, é? Sim Ela gosta Ela gosta de folia Ó Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês o preço do refrigerante funada Vou mostrar pra vocês agora Tá R$3,9 Tá bem mais barato que em rancharia Lá em rancharia, na festa da Laurinha A gente pagou R$3,40 e alguma coisa, sabe? Então aqui tá bem mais barato E aí você compra em quantidade O fardo tá saindo R$18,54 o fardo E aí realmente não tem com nada de outro sabor Reginaldo O fim do ano, né, Anny? O fim do ano tá longe Só no xandom, cara Vai no xandom Esse aí não é nem xandom Não é nem não? Saltão Saltão, Reginaldo Puxa, é o paraguixo Então, gente Aí como não tinha funada de outro sabor Eu peguei esse aqui, ó Que é o suquita Que também é muito bom E ele tá um pouquinho mais caro que o funada Mas aí eu peguei pra ter outro sabor também, né, gente? Tá R$19,14 o fardo E R$13,19 cada garrafa Então, eu peguei dois fardos do suquita E peguei o restante tudo do funada E aí peguei o fardo de suco também A gente veio ver o preço da água E eu achei assim, copinho, ó Tá vendo? Eu achei muito mais prático Sabe por quê? Na festa da Laurinha A gente comprou garrafinha E aí sabe o que as pessoas faziam? Elas tomavam E aí sobrava um pouquinho Ela ficava na mesa A pessoa tomava só um pouquinho assim, ó E deixava lá na mesa o restante E aí ficava lá Aí ficou desperdiçando a água, sabe? A pessoa quando ia beber de novo Pegava outra garrafa Então o que a gente pensou? Vamos levar o copinho Sai mais em copo Sai mais barato E aí a pessoa vai tomar tudo Aí depois a pessoa Se ela quiser beber de novo A gente pega outro, entendeu? Porque é pouquinho, entendeu, meus amores? Então, mesmo que a pessoa Tomar isso daqui, ó Vai ficar um pouco A pessoa toma de novo Porque não vai ficar muito tempo quente Então a gente vai levar E esse daqui, ó Dessa marca aí Tá R$52 Eu achei bem em conta Agora a gente tem que só A Laurinha tá toda feliz Nesse mercado grande aqui Então eu acho que tem que pegar a caixa Lá no fundo, amor Porque não é fardo É caixa, tá vendo? Então pega aí pra nós Gente, o setor de descartáveis aqui Pra festa Nesse mercado Eu não achei tão bom Porque não tem tanta opção de cor Só vai ter branco E só tem esses pequenininhos aqui Coloridos, ó Mas também só tem no rosa E no azul Aí eu tava vendo, assim Uns pratos pra servir o salgado, sabe? Nas mesas E aí Tem esses assim Só que eu achei muito pequenininho Aí tem esses redondinhos assim Que é branco E aí tem o laminado, ó Eu gostei do laminado, ó O que vocês acham? Eu achei bem legal E já como não vai ter colorido Na festa da Laurinha Eu comprei o colorido, né? Mas aqui não vai ter o colorido Vou mostrar pra vocês agora, gente O que a gente já pegou Pra festa, tá bom? Aqui eu peguei todos os descartáveis Eu vou pensar ainda Pra ver se não tá faltando nada, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês Aqui eu peguei 150 copos Desses copos grandes Que é de 400ml, tá vendo? Ele é bem grandão Eu achei ele bem bonito E aí peguei mais 200 copos Desse pequeno Esse assim, ó Tá vendo? Ele é de 100ml, ó Deixa eu ver Não, esse é de 200ml Então tem bastante copos Porque vocês sabem, gente Eu pego bastante copos Porque as pessoas elas costumam beber E depois amassar E deixar no canto Então pra não faltar Eu peguei bastante copo, tá? Aqui desse lado Eu peguei essa caixa de água Que é aquele copinho Que eu mostrei pra vocês E ali tem mais uma caixa de água Tá vendo? E aqui tem o refrigerante E o suco Voltando pros descartáveis Eu peguei Um Dois Três Quatro caixinhas Desse prato laminado Que é o que eu mostrei pra vocês Que eu achei ele bem bonito Que é pra servir salgado Nas mesas, tá bom? E aqui tem Cem colheres Cem colheres E tem os pratinhos Eu escolhi um prato diferente Essa vez, gente Pra servir o bolo Esse pratinho Ele é mais bonito Ele é um pouco mais fundo Tá vendo? Ele é um pouquinho mais fundo E cada um vem em dez unidades Então eu peguei Acho que um Cento e pouco Pratinho, tá bom? E aí eu peguei também Os guardanapos, né? Que a gente vai montar na mesa Pra ficar Pra as pessoas ficar à vontade Com os guardanapos Eu peguei Duzentos guardanapos, tá bom? E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Meu amor, a gente tá aqui no shopping agora A gente passou no shopping Porque a minha mãe também tem que comprar Uma roupa pra ela poder ir na festa de um milhão Então ela tá aqui na Marisa escolhendo a roupa E o Reginaldo tá ali na loja da Melissa Mas eu vou explicar pra vocês O porquê que a gente vai comprar Uma Melissa pra Laurinha Meus amores, quando eu postei o vídeo Da roupa da festa da Laurinha Vocês comentaram muito Que o sapato da Laurinha Era feio Que o sapato não combinou com o vestido Que o sapatinho dela Parecia sapato de velha Então, o que que eu pensei? Eu vou comprar uma Melissa pra ela Então, já que vocês não gostaram do sapato O Reginaldo já tá lá A gente já escolheu a Melissa Já tá no pé da Laurinha Então vou lá mostrar pra vocês Qual que é que a gente escolheu Olha só, gente Vou mostrar pra vocês agora Qual foi que eu escolheu Olha só que linda No pé dela Olha só que linda Ela não para, gente Ela não para no minuto Coitado do pé dela, né? Olha lá que linda Ficou no pézinho dela Meus amores Pensa como que a gente tá cansado A gente saiu cedo Não só eu, a Anny A Sônia A Cacá Como a Laurinha também A gente saiu cedo Foi pra Presidente Prudente Comprar todas As refrigerantes Tudo que precisava, entendeu? Tudo que precisava E depois a gente foi pro shopping E chegou no shopping Cadê o sapatinho? Aqui, ó Aquela hora que eu mostrei pra vocês A Melissa A Laurinha tava correndo Acho que vocês não conseguiam ver direito Então, olha só como é linda, gente A gente comprou essa Melissa Pra ela ir pra festa, gente Olha que linda Porque vocês falaram Que a outra sapatilha Tava feia e tudo Então a gente foi lá E comprou essa daí E também, meus amores A Anny foi em busca do Do look pra festa Do vestido dela E, gente Ela vai Ela vai de vestido Tá? Ela comprou A sapatilha A sandália Eu comprei a minha sandália Só que eu ainda não achei O vestido que eu quero Pra festa, meus amores Sabe quando você olha tudo E você ainda não achou Aquele vestido Que se identifica com você Então, eu comprei a sandália E amanhã eu vou continuar Em busca do meu vestido Agora eu vou procurar Aqui em racharia Pra ver se eu acho Aquele vestido perfeito Que eu quero Né, filha? E aí, quando eu tiver O vestido montado Aí eu mostro pra vocês O look montado Que é o vestido Com a sandália Só que a gente conseguiu Encontrar a roupa Da Sônia E a da Cacá Né? É, elas compraram Então E eu nada Mas amanhã Você vai ter que achar O seu também Amanhã eu vou ter que ir atrás Mas sabe por que Ele comprou o dele ainda? Porque a gente quer ir Meio que Combinando ali A gente tem que estar Na mesma Mesmo naipe Que fala E eu não tenho nem ideia Como que eu vou Eu também não Então, depois do meu Que você vai ver o seu E uma coisa que eu queria Falar pra vocês, gente É que vocês não imaginam Como ficou lindo O nosso painel Que a gente vai colocar Na festa Meus amores Vou te falar Tá muito lindo Por isso que eu tô falando Pra você que foi correria Porque a gente tava lá Só que também tava Resolvendo pelo WhatsApp Entendeu? Aí a moça Que tá fazendo Nosso painel Nosso painel Gente Ela mostrou a foto Pra nós Da arte criada Meus amores A gente amou E vocês vão ficar Vão amar também Vão amar também A decoração da nossa festa E a Larinha tá abrindo a boca Tá com sono Então é isso, meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Né, filha? Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Cadê o beijo? Manda beijo Dá tchau Dá tchau Siga a gente no nosso Instagram Tá bom, gente? Ai, que beijo Manda lá Manda lá Manda lá Ai, que beijo Fica com Deus Tchau Tchau, meus amores Até amanhã Tchau Tchau Fala tchau Tchau Cadê o beijo? Olha lá o beijo Olha lá o beijo Cadê o beijo? Manda beijo Olha lá Olha lá Tchau 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 Tchau